Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição. Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 11 de março. A Assembleia Legislativa concede homenagem a 30 mulheres piauienses. DR anuncia urgência na recuperação de estradas do interior do Piauí. A Secretaria de Estado da Defesa Civil monitora municípios com risco de alagamentos. E ainda nesta edição, figurinos para espetáculo da Paixão de Cristo do Monte Castelo já começam a ser confeccionados. Música Mulheres que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Piauiense foram homenageadas hoje na Assembleia Legislativa. Elas receberam o Prêmio Destaque Mulher 2020, por indicação dos deputados estaduais. Na manhã da quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa ganhou mais cores. Não só pelas rosas e flores, mas principalmente pelo brilho das mulheres. A voz resplandecente da cantora Luana Campos abriu a solenidade. Música 30 mulheres foram homenageadas pela Assembleia. São empresárias, policiais, políticas e representantes de entidades que lutam em defesa das mulheres. Fico feliz dessa iniciativa da Assembleia, junto a cada deputado que tem sua representação aqui por cada uma das convidadas. E dizer que é bom saber que nós estamos sendo reconhecidas. Aliás, as mulheres estão começando a ter seu espaço na sociedade, na política, no mundo empresarial também. Fiquei muito feliz de saber ter sido lembrada nesse dia de hoje especial. Eu acho importantíssimo visualizar, visibilizar o trabalho de tantas mulheres que têm se destacado por impactar socialmente, positivamente, nas suas ações, nos seus trabalhos. É importante a gente dizer que nesse período de março se intensificam essas discussões, essas reflexões relacionadas ao que a mulher tem alcançado, aos espaços alcançados, aos direitos conquistados, às lutas que têm prosperado em vitórias para esses espaços alcançados para as mulheres. Então, nada mais justo do que um momento como esse a gente visibilizar tudo isso. É mais uma conquista nossa de mulheres que saem do mundo privado, do casulo, para o público. E com trabalho demonstrando altivez, determinação, inteligência, sabedoria da própria mulher nesse contexto social. Eu acho que é uma atitude de premiar, de respeitar a dignidade, o respeito à mulher piauiense. É um momento de muita honraria. Eu acho que ser homenageada como uma mulher destaque na Assembleia, essa não é homenagem somente a mim. Ela é extensiva a todas as mulheres, a todas as mulheres que acreditam nos seus sonhos, que vão à luta, que são mães, que são trabalhadoras. Enfim, é uma homenagem representativa a toda a categoria feminina. É um momento muito importante, um momento que me impactou muito. E como é bom a gente ser lembrada como o Dia da Mulher. E realmente, lá na igreja, eu cuido de uma rede de mulheres, mulheres que precisam ser amadas, serem cuidadas. E eu tenho certeza que eu tenho feito um trabalho de excelência. Então, hoje, para mim, é um dia muito importante. Então, hoje eu estou sendo daqui muito feliz com essa bênção que o Senhor me deu. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento. É uma honra muito grande poder agraciar a pastora Gracilene Oliveira com esse prêmio Mulher Destaque. Ela que, ao longo de mais de 30 anos, ao lado do seu esposo, o pastor Marco Sérgio, vem desenvolvendo um trabalho belíssimo à frente da Igreja Batista Internacional Filadélfia. É uma mulher que tem honrado a Deus, que tem honrado a sua família e que tem sido um exemplo a ser seguido. As homenageadas foram indicadas pelos deputados e deputadas que reconhecem a importância do trabalho da mulher e da luta pelos seus direitos, inclusive, ocupando espaços de poder. Hoje nós estamos celebrando, comemorando o Dia Internacional da Mulher, exaltando essas mulheres de garra, de talento, de empenho. Não só essas mulheres que foram homenagem, mas todas as mulheres que contribuíram para a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais humana. E é assim, comemorar, celebrar, fazer uma reflexão e chamar as nossas mulheres, a sociedade para a luta. Nós mulheres precisamos ocupar mais os nossos espaços. Eu sempre tenho dito que precisamos de mais participação na mulher na política. E estamos também, nesse momento, dessa sessão solene, aqui repudiando todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, principalmente as mulheres do campo também. Mas entendemos que esse é o momento de parabenizá-lo aqui, todas as mulheres aqui do Estado do Piauí. Entre as homenageadas, a deputada Tereza Brito, do PV, que agradeceu a honraria recebida pelas mãos do presidente da Assembleia, deputado Temi Stocles Filho, e destacou sobre o empoderamento feminino. Eu vejo como um instrumento de valorização do segmento da mulher. Esse segmento que avançou no contexto de elas estarem lutando cada vez mais para ocupar os seus espaços, os nossos espaços na sociedade. Me sinto muito feliz. Agradeço muito também a homenagem. Estou sendo homenageada pelo nosso presidente, deputado Temi Stocles Filho. Foi até uma surpresa. Mas mostra o reconhecimento do nosso trabalho à frente do parlamento, nas lutas pelas melhorias da qualidade de vida das pessoas. A solenidade foi proposta pela deputada estadual Flora Isabel do PT, com o apoio das demais parlamentares da casa. A cada 8 de março aqui nessa casa, nós fazíamos sempre uma sessão solene. Uma sessão solene para debater a violência contra as mulheres, trazíamos especialistas da área, saúde da mulher, mulher no mercado de trabalho. E o ano passado, eu decidi apresentar o projeto de lei para homenagear as mulheres que têm um trabalho na área social, por exemplo, nas comunidades, nas comunidades mais carentes, mulheres que muitas vezes elas são voluntárias. Então, hoje, nós estamos entregando aqui um prêmio, não é? Para essas mulheres que atuam na área social, como já falei, que atuam na área jurídica, que atuam nos mais variados setores da sociedade, que merecem ter o seu trabalho reconhecido. E aqui, a Assembleia Legislativa do Piauí, em nome de todos os piauíenses, estamos homenageando essas 30 mulheres. Micro e pequenas empresas do Piauí serão beneficiadas com a criação de uma frente parlamentar. Quem fala sobre o assunto é o deputado estadual, Georgiano Neto. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto que propõe a criação da frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa. A iniciativa era o deputado Georgiano Neto, do PSD. Na última semana, nós tivemos uma reunião, uma visita que a Assembleia Legislativa fez ao SEBRAE, reunido com o presidente, o senador Freitas Neto, o superintendente Mário Lacerda, os diretores, e uma comissão de parlamentares, sete parlamentares, onde nós tratamos a respeito da proposta que nós apresentamos nesta semana aqui na Casa para a criação da frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa aqui no Estado do Piauí. Essas frentes já é uma tendência nacional. Várias Assembleias Legislativas já possuem frente parlamentar voltada para este tema. E aqui o Piauí, pela representatividade que os micro e pequenos empresários têm na economia do Estado, na geração de milhares de empregos, mas, acima de tudo, na garantia do processo de desenvolvimento do Piauí, nós tomamos essa iniciativa e, com certeza, nós teremos aqui uma voz firme, tanto eu como os demais parlamentares, na defesa dos interesses e das pautas positivas para o fortalecimento das micro e pequenas empresas no Estado do Piauí. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram através do endereço TV Assembleia PI. E veja a seguir, DR anuncia urgência na recuperação de estradas do interior do Estado. O meu nome é João Paulo e eu trabalho aqui, como editor de imagens na TV Assembleia. Na edição de imagem, nós pegamos todo o material que é produzido na rua, pelo repórter, cinegrafista, que tem como orientação a pauta realizada na produção. Nós finalizamos a matéria para que possa ser exibida ao ar. Eu edito também programas como o Serau 16, o Lendas e Histórias, o programa Personalidade Piauí. E esses programas são feitos com todo amor e carinho para você que está em casa. Eu assisto TV Assembleia. Municípios do norte do Piauí estão sendo monitorados pela Secretaria de Estado da Defesa Civil por conta do aumento do nível dos rios. O corpo de bombeiros também está percorrendo as áreas atingidas e dando a assistência necessária às famílias. A Secretaria de Estado da Defesa Civil do Piauí fez uma reunião preventiva ainda no mês de janeiro para tratar das ações durante o período chuvoso. Pedimos que eles já preparassem as equipes de defesa civil e de assistência social para atender a população, como também já tivesse predeterminado locais para onde pudesse levar possíveis desabrigados. Atualmente o Piauí já tem municípios inundados, todos no norte do estado, principalmente Barras e Esperantina. Equipes da Defesa Civil já estão atuando nos locais. A situação hoje em Piripiri, que teve forte chuva na semana passada, já é de tentar restabelecer a ordem. Se não vier novas chuvas, a gente voltar as pessoas para as suas casas. O governador autorizou que a gente mandasse máquinas para lá, para junto com a prefeitura, desobstruísse ruas e estradas que foram afetadas pela chuva. E estamos trabalhando aqui na região das bacias do Longá e Maratoã, que são as que estão sendo mais atingidas nesse momento. De acordo com a assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros, equipes do órgão já estão nas áreas atingidas. O Corpo de Bombeiros já está monitorando algumas áreas, né? Esteve em Piripiri, está agora também em Esperantina, monitorando toda aquela região de Esperantina, Barras, por conta do volume das águas dos rios Maratauã e o Longá. Então, tem uma parte da população que mora próximo a esses rios, que já está sendo acompanhada para que, se realmente passar do nível de risco, essa população seja desalojada. E o Corpo de Bombeiros já está lá para oferecer uma resposta rápida, para oferecer uma resposta imediata a essas pessoas, em caso de necessidade de transporte para outros locais de desalojamento dessas famílias, para locais seguros. A Major deixa dicas importantes de como se prevenir de acidentes neste período. Você já está vendo que o nível de rio está próximo de suas residências. Se desloquem, procurem casas de amigos, de parentes, para que lhe acolham. Não espere a água bater a sua porta, né? Bater a nossa porta. Não espere você ser pego de surpresa com a água adentrando na sua casa e, às vezes, você não ter nem a oportunidade de ser socorrido. Então, se desloquem, esperem esse período passar, o nível das águas baixar, e vocês poderem voltar às residências em segurança. No caso de emergência, o corpo de bombeiros pode ser acionado. E a Secretaria de Estado da Defesa Civil divulgou o alerta de risco alto em outros municípios do Piauí. Há risco de inundações e enxurradas, principalmente para as comunidades ribeirinhas. Em Buriti dos Lopes, o risco de inundação atinge aproximadamente 600 moradias, pelo aumento do nível das águas do rio Parnaíba e seus afluentes, podendo atingir a zona rural do município. Nas localidades, Barra do Longá, Vila Irassema, Passagem Canoa, Ponte Jandira, Vase do Simão e Vila São Remígio. A elevação dos rios Longá e Piracuruca colocam em risco principalmente os bairros Centro e Bom Jesus, em Caxingó, onde cerca de 98 moradias estão localizadas em áreas de risco, assim como 100 moradias em São José do Divino, nas localidades Centro, Triunfo, Botaque e Brancas. No município de Luzilândia, há risco moderado, o que não descarta os riscos alertados de inundações, que ameaçam 800 moradias. Também já foram registrados casos de inundações em Barras, Esperantina e Batalha. Os planos municipais de contingência devem ser colocados em prática, para verificar os riscos e encontrar local seguro para a população. A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros estão em total alerta para atuar de forma a atender as necessidades da população das áreas de risco. O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí realiza levantamento dos danos causados pela enxurrada que caiu no município de Piripiri na última sexta-feira e segue atendendo as famílias atingidas. Apenas na segunda-feira, dia 9 de março, 273 pessoas foram beneficiadas com ações dos bombeiros. Ao todo, cerca de 500 pessoas já foram atendidas. Apesar da diminuição das chuvas, mais casas com estruturas comprometidas estão sendo identificadas, vistoriadas e interditadas, ainda em consequência dos últimos temporais. E devido às fortes chuvas, o Departamento de Estradas de Rodagem está realizando uma manutenção de urgência nas estradas estaduais com maior fluxo de trânsito. Um dos pontos mais críticos é o trecho que liga os municípios de Campo Maior a Castelo do Piauí. O diretor-geral do DER, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, começou falando da malha viária do Piauí, que, segundo ele, está desgastada por conta do tempo. Em 20 anos, nós já quadriplicamos a nossa quantidade de rodovias, então ela já requer um certo cuidado, uma atenção especial. Aqui os trabalhos do técnico do DER, viajando, vistoriando as rodovias para poder agir. Mas é um trabalho muito grande para ser feito e muito importante também. Nesse período de chuva agora, março e abril, é o nosso período mais crítico, onde as rodovias exigem mais cuidado, onde mais buracos aparecem, porque são duas coisas que determinam os buracos da rodovia. É o tempo dela, três. Chuva, água e carga em cima. Então, quanto mais usada, mais utilizada for a rodovia, quanto mais chuva tiver, independente da idade dela, mais buraco aparece. Então, nós estamos cuidando dessas rodovias. Na sequência, Castro Neto falou de algumas situações pontuais, como a PI que liga Campo Maior a Castelo, onde o órgão vai investir nove milhões de reais. É uma PI importantíssima. Nós já temos a ordem de serviço feita, já vamos assinar para a firma começar o serviço. Então, lá vai começar com roço, com conservação, limpeza de meio fio. E assim, quando o período chuvoso der, aí vai estar fechando os buracos para terminar esse serviço, para dar uma trafegabilidade boa para os usuários. O governador Welton Dias já autorizou a licitação de um projeto novo de recapeamento para essa rodovia. Elas são 100 quilômetros de extensão. Como é que está a situação da estrada, da PI, lá no município de Piripiri, que rompeu? Bom, é uma PI lá de ligação, que vai para o açude Caldeirão. Ela está rompida, mas nossa equipe já foi no local, já fez o levantamento, estava previsto para começar os trabalhos ontem, mas teve o imprevisto. Então, essa semana já, a equipe está lá resolvendo o problema. Lá não está cortado, tem um acesso a um quilômetro por um parque de exposição. Se eu não me engano, as pessoas estão usando. Então, o local não ficou isolado. Para Castro Neto, o período chuvoso impede o andamento das obras dentro do cronograma estabelecido. Aqui as duplicações das BRs, elas vinham num ritmo bastante acelerado, com produção de asfalto. Mas nesse período chuvoso, às vezes, não dá para trabalhar. Tem que ir mais lento, que diminui a produção. Mas isso é normal de toda obra de restauração de rodovia. Qual é a estrutura montada para o atendimento emergencial nesse período? Bom, nós temos nossas equipes percorrendo as PIs, fazendo relatórios e fazendo as ordens de serviço à medida que vai aparecendo as necessidades. Muitas vezes, às vezes, acontece também que um cidadão mandar um WhatsApp, alguma coisa, a gente verifica imediatamente para poder tentar resolver o problema. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook, através do endereço tvalep.oficial. E veja no próximo bloco, figurinos para o espetáculo da Paixão de Cristo do Monte Castelo, já começam a ser confeccionados. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Com o objetivo de melhorar a assistência e ampliar a capacidade de atendimento de pacientes renais, o Hospital Getúlio Vargas adquiriu sete novas máquinas para hemodiálise. O atendimento será voltado para pacientes renais crônicos ou encaminhados pela Central de Regulação de Leitos. Com os sete novos equipamentos, o setor de nefrologia do HGV agora conta com 15 máquinas para o tratamento renal de pacientes de Teresina e do interior do Estado. Com essas novas máquinas, nós vamos duplicar a capacidade de atendimento desses pacientes que necessitam de hemodiálise. Sejam pacientes crônicos que já fazem conosco ou aqueles pacientes que para cá vêm regulados e que têm alguma patologia que tem esse tipo de complicação. Então, nossa cobertura aí duplica nessa área de nefrologia aqui no HGV. O maquinário para a hemodiálise faz parte de um processo de renovação tecnológica que o hospital está passando. Os novos equipamentos recebidos aqui pelo HGV representam um benefício tanto para a equipe médica, que vai poder contar com melhores condições de trabalho, mas principalmente para os pacientes que vão poder ser atendidos com maior rapidez. Esses pacientes não podem nem esperar, eles têm um índice de óbito muito grande se o tratamento deles forem retardados ou sair da sequência da rotina normal de que eles precisam. Isso garante para a gente aí uma segurança muito maior para esses pacientes. Todos esses pacientes vêm pela central de regulação de leitos ou vêm pela central de transplante. É as duas maneiras de você entrar aqui na nefrologia do HGV nesse setor de hemodiálise. Estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Piauí visitaram a sede da TV Assembleia e conheceram de perto o funcionamento da nossa emissora. Da recepção ao estúdio, os alunos do primeiro período de comunicação social da Universidade Federal do Piauí ficaram encantados com a estrutura da emissora do Legislativo Piauiense. Eu gostei muito da estrutura e o fato de ser tudo bem interligado. Eu ainda estou descobrindo esse mundo, é o meu primeiro período ainda, mas o jornalismo televisivo me pareceu mais interessante agora, vendo tudo aqui, como tudo funciona, porque antes eu não me interessava tanto. Eu estava mais incluída nas mídias digitais, não tanto na TV, eu não costumo assistir tanto na TV, mas agora vendo como tudo funciona é muito interessante. Foi bom descobrir como é todo trabalhado essa questão do jornalismo na TV, porque a gente às vezes imagina que é muito fácil, uma coisa pronta ali na hora, mas aqui quando a gente chega a gente vê que é totalmente diferente. A questão de organização, dos bastidores, toda a equipe mesmo que trabalha para criar roteiro, para fazer a programação mesmo da semana e aquilo ali sair tudo no ar para a gente. Na visita, eles puderam entender toda a programação propositiva da TV Assembleia e saber como os profissionais trabalham para levar a melhor notícia para a população. Eu não esperava que fossem tanto setorizadas as coisas, cada um tem sua função aqui e é muito doido estar aqui dentro vendo como funcionam as coisas. É tudo tão incrível e novo e eu estou muito ansiosa para conseguir trabalhar algum dia com tudo isso. A visita é uma iniciativa dos alunos veteranos do curso, com o intuito de mostrar como funciona uma televisão piauiense. A gente organiza todo semestre uma visita aos calouros, a alguma emissora daqui de Terezinha, e isso a gente pensou na TV Assembleia. Por conta da estrutura que eu já tinha conhecido, tive a oportunidade de conhecer e queria que eles também tivessem a possibilidade de verem que é possível tirarem dúvidas, se inebriarem com o funcionamento da TV em si e de repente até se fascinarem e quererem trabalhar. E olha só, o ex-arcebispo metropolitano de Terezinha, Dom Sérgio da Rocha, foi nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo de Salvador e bispo primário do Brasil. O cardeal atualmente é arcebispo de Brasília e assume a Arquidiocese de Salvador após pedido de renúncia de Dom Murilo Krieger. Dom Sérgio comandou a igreja de Terezinha entre janeiro de 2007 e junho de 2011 e prestou relevantes serviços na área social da capital. E faltando um mês para a apresentação da Paixão de Cristo do Monte Castelo em Terezinha, os figurinos dos artistas que irão se apresentar no espetáculo já começaram a ser confeccionados. Para vestir tantos personagens, agilidade e criatividade são ingredientes que não podem faltar na produção das roupas. No ateliê da Michele, muito trabalho com a confecção dos figurinos do espetáculo da Paixão de Cristo, no bairro Monte Castelo. Ela sozinha é responsável pelas mais de 70 peças novas para a encenação deste ano. Cada peça em si é uma novidade. Temos roupa de Maria, que é novidade, roupa de soldado, novidade, tudo é novidade. A personagem que vai usar também a roupa de Maria, que é a Gisele, esse BBB, ela quer a peça dela exclusiva e a gente vai confeccionar do jeito que ela quer. A gente está a mil, né? Como vocês viram aqui, o material é pouco, mas a gente se vira nos 30, né? A gente tem algumas peças que estão sendo confeccionadas já. Aí quando o espetáculo se aproxima, aí o pique é maior, a correria é maior, mas estamos indo. São mais de 100 artistas, entre atores e figurantes, que precisam de caracterização para reviver os passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Antônio atua no espetáculo há seis anos e em cada edição ele procura dar vida a um personagem diferente. Pedro, endemoniado, já fiz também soldado romano. Personagens importantes. Importantes. Dimas, que é um dos ladrões, que ficou do lado da cruz, Jesus. E nesse ano eu vou interpretar o personagem Gamaliel, que é uma das autoridades do Sinédrio, no qual é um dos que incentiva a matar Jesus. O figurino dele, de Gamaliel, já está pronto, mas outras peças ainda precisam de material para serem produzidas e assim manter viva a tradição do espetáculo. Material para confeccionar desde a roupa dos figurantes, das roupas de soldado, de tudo. A gente tem que estar pedindo muito mesmo materiais para o povo doar, porque a gente precisa. Se a gente não tiver material, a gente vai ter que usar os antigos, né? E ninguém quer um espetáculo todo ano a mesma coisa, quer um diferenciado. Convido toda a comunidade do Monte Castelo, não só aqui do Monte Castelo, como nos outros bairros, para se fazer presente no evento, que já é uma tradição. Já temos 37 anos de resistência. E a gente espera vocês lá, no Espaço Cultural Professor Alferraz, no bairro Monte Castelo. Do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunha de que fizeste convênio de servir. E o Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org. Você também pode assistir a TV Assembleia pela NET no canal 7, na Vivo pelo canal 9, na Oi TV pelo canal 215 e na Sky HD através do canal 316.1. Para vocês de casa, uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho